Música Boa tarde a todos, muito obrigado por estar aqui de novo, especialmente muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de render uma singela e merecida homenagem a um dos grandes nomes da doutrina espírita. Se não fosse Léon Leni, talvez não estivéssemos aqui hoje fazendo tantos medinéspses. Uma das mentes mais brilhantes da doutrina, da qual a doutora Marlene tinha uma admiração gigantesca. Em determinado momento, esse nobre espírito se manifesta a ela e a incentiva a criar a AMA Internacional. A ele nós estamos fazendo essa homenagem, nessa singela apresentação que vai falar um pouquinho dessas contribuições dele. Ele deu continuidade, foi membro ativo, atuante da maçonaria francesa e graças a ela ele pôde divulgar a doutrina nos continentes após o desencarno de Kardec. Léon Denis vai falar nesse seu clássico livro, que a nossa AMA lançou no passado, como que uma nova visita, um novo olhar, cem anos depois da obra clássica, O Problema do Ser, Destino e da Dor, fomos capítulo a capítulo, trazendo as informações mais recentes, especialmente depois dele, aonde Chico Xavier e Divaldo acrescentaram muito ao que ele inicialmente começou a falar. Léon Denis falou muito sobre ciência também, especialmente sobre filosofia e espiritualidade. Escolhi poucas contribuições que nós podíamos falar aqui nesses breves momentos. rapidamente sobre a finalidade e evolução da alma e o pensamento. Ele também se debruça profundamente para falar sobre essas questões. Mas foi exatamente sobre a alma humana que ele tece os seguintes comentários. Desde a hora em que essa alma caiu na matéria, nós sabemos, ela precisou passar vias escuras, revestir formas, animais, animar organismos que deixavam sair de cada existência, como se faz com um vestimento ou um vestuário inútil. Nós sabemos disso, que Léon Denis é atribuído a ele, principalmente, estas questões que ele começa a falar para nós e nos traz a origem da alma. A alma é muito antiga, tão antiga quanto o universo. Há 13,17 bilhões de anos atrás, acontece o Big Bang e ali, nessa explosão, forma-se, então, a matéria, a matéria primária, originária de tudo, e, ao mesmo tempo, o princípio inteligente. Tudo se origina aqui, até o momento de hoje. Presente, ano de 2019. São 13,7 bilhões desde o mineral até os tempos modernos, habitando em nós esse princípio inteligente. Kardec já falava que a formação dos mundos é descrita como resultante da condensação da matéria disseminada no espaço. Essa primeira matéria, originária deste momento, da criação divina e segue até hoje, passando por todas essas formas, como o próprio Leão Denis diz, todas as coisas têm alma, os minerais, as plantas, os animais, os homens detêm parcelas de energia divina em graus diferentes. Até hoje, nós usamos essa expressão que certamente derivou das próprias palavras do mestre Leão Denis, quando ele diz para nós que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda aqui, aqui onde ela se diferencia, aqui a alma. Nesse processo que todos nós estamos percorrendo há centenas de anos, esta alma tem uma grande finalidade e a finalidade, segundo Leão Denis, é, diz ele, pouco a pouco, a alma se eleva e conforme vai subindo, nela se vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude. Se nós pudéssemos resumir em apenas duas palavras, a nossa grande finalidade desde a explosão e a criação da primeira matéria até hoje é a aquisição crescente, vida após vida, de saber e de virtudes. segue ele dizendo que essa alma sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário e levando-se cada vez mais não tarda a ligar-se por laços pujantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. É esse o caminho que hoje estamos percorrendo mais um dia que nas próximas vidas, nas inúmeras sucessivas vidas continuaremos a percorrer até um dia, até o momento que não precisemos mais reencarnar na matéria. Leandrini nesse livro clássico fala das potências da alma, desses mananciais de energia que residem em nós. Então ele vai falar da reforma de caráter, do amor, da dor, ele vai falar do livre-arbítrio e ele vai começar a falar sobre a consciência. Imagine vocês 1900, 1890, 1900, início desse século, esse conhecimento de consciência, de pensamento era muito incipiente e ele, Leandrini, já conjeturava e falava desse potencial imenso que é em nós. então nessa segunda contribuição espiritual, científica de Leandrini ele vai falar deste pensamento. Essa quantidade de pensamentos que essas imagens animadas mostram para nós somos nós que pensamos uma quantidade inimaginável a cada minuto, a cada hora, ao final de 24 horas. estamos constantemente produzindo energia mental e ele nos fala do pensamento nos dizendo que este pensamento é criador e que esse pensamento ele não atua somente em roda de nós influenciando nossos semelhantes mas ele vai falar para o bem e para o mal mas ele vai falar muito mais de que esse pensamento essa fonte contínua que está em nós ela atua ele atua principalmente em nós. Ele vai dizer que gera nossas palavras nossas ações e com esse pensamento segundo as palavras que ele fala né em verso e prosa ele diz segundo o nosso pensamento nós vamos construir dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura então somos nós esses artífices do nosso bem estar nosso estado de saúde ou de nosso estado de doença nós modelamos nossa alma e o invólucro dela com os nossos pensamentos e esses pensamentos produzem formas eles produzem imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto segue ainda Leandrini falando sobre o pensamento da seguinte forma diz-nos ele velhinho essa foto recentemente nos chegou a tempo de nós colocarmos no livro conseguimos chegou por alguém né hoje através das redes sociais nos chega muita informação Leandrini dois anos antes do seu desencarne num congresso na Europa bem idoso aqui com provavelmente 80 anos diz-nos ele não há assunto mais importante que o estudo do pensamento seus poderes e a ação é a causa inicial da nossa elevação ou de nosso rebaixamento o pensamento prepara todas as descobertas da ciência todas as maravilhas da arte mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade segundo o impulso que damos a ele por isso que ele fala do pensamento e a vontade se não houver um elemento disciplinador um elemento que nós vamos conduzir conforme as nossas capacidades de nada vai valer se gostamos se pensamos se desejamos o bem a alguém precisamos conduzi-lo e a vontade de ver o melhor acontecer em nós e nos outros é o que faz as transformações então segundo o impulso que damos ao nosso pensamento ele vai fundar ou vai destruir as instituições como os impérios os caracteres como as consciências então ele reforça e já falava há mais de 100 anos que esse grande poder que é em nós esse grande manancial de estabilização e de desarmonia precisará estar sob o nosso comando para a prática do bem para a nossa evolução moral especialmente então ele vai dizer que toda a mecânica da construção dos valores positivos ou negativos do ser humano desta alma toda a construção volta a dizer toda a mecânica de construção de valores positivos ou negativos da alma humana ela é decorrente dessa ação continuada do pensamento e da vontade ao longo dos incontáveis séculos e das múltiplas existências que virão desde a matéria bruta desde aquele resquício de alma que esteve no mineral que passou para o vegetal que chegou o animal e se individualizou no homem até hoje até o amanhã até o fim das nossas vidas físicas dessa encarnação até as próximas tudo será guiado e conduzido pelo que de bem de bom de útil de elevado seremos capazes de fazer ao longo dessa existência não fugimos a esta máxima verdade então ele coloca para nós que toda a pitidão todo o talento nato todo o dom de que o ser se faz portador que tu que eu qualquer um de nós desse laborioso trabalho vai ser o fruto desse laborioso trabalho de maturação que se dá no tempo como ele disse tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo dos nossos atos gestos de atitudes por fim diz-nos ele e resume a importância de utilizarmos essa energia nossa inata que flui que é a origem do nosso nível de evolução espiritual todos os pensamentos que geramos que produzimos levarão e estarão carregados de sentimentos bons e ruins então diz-nos ele que cada vez que praticamos uma boa ação um ato generoso uma obra de caridade de dedicação a cada sacrifício do eu ele nos pergunta não sentimos uma espécie de dilatação interior alguma coisa parece expandir-se em nós uma chama uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do ser cada ato bom cada revisão de consciência cada perdão que concedemos cada atividade altruísta humanitária que fizemos que desejamos cada prece que elevamos para o bem comum expande em nós dilata dentro de nós a alma e esta alma brilha expandida ela nos faz nos sentir algo quem de nós não se sente bem num ato bondoso caritativo que faça então esta sensação que nós sentimos quando praticamos o bem não é ilusória o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta que somos capazes de emitir a cada impulso de solidariedade e de amor puro terminando? está terminando se estes pensamentos e atos se repetem se multiplicam se acumulam o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre a alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder e radiação mais intensa amor e virtude conhecimento prática do bem estas são as nossas maiores ferramentas nesta evolução moral que cada um está a caminho de alcançar em algum momento muito obrigado que esta obra de Leandrini continue a clarear as trevas em que muitos ainda se encontram obrigado a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto